Vamos lá, para eu definir faixas horárias, trabalhar com faixas horárias, preços diferentes Um exemplo, eu quero que a máquina a partir das 9 horas da noite até 6 horas da manhã Ela fique com preço diferenciado do restante do dia Eu entro no menu técnico da máquina, vou até em dar configuração Verifico se a data e a hora está correta de acordo com a data e hora corrente Não vou fazer alteração para não tomar muito tempo e o vídeo não ficar extenso Após feito isso, eu volto na configuração, vou até em preços Entro em preços e aqui eu tenho preço por seleção horária Eu dou o enter e aqui eu tenho 3 opções, seleção horária 1, 2 e 3 No caso aqui eu vou colocar 1, vou dar o enter e vou definir o horário que vai começar com preço diferenciado Vamos colocar aqui que ele vai começar às 20 e 1, que é o horário do início E que ele vai terminar, o fim da seleção ele vai terminar às 6 horas da manhã Ok Feito isso, eu volto e aí eu vou definir quais são os dias que eu vou trabalhar dessa forma Dia 1, dia 2 até o dia 7, que seriam os dias da semana Então eu venho aqui, coloco em 1, aí venho para o dia 2 e assim por diante Até definir todos os dias Feito isso, eu saio dessa função e vou em preços individuais Quando eu venho em preços individuais, lembra-se que quando você trabalha com um único preço Você programa preço apenas na faixa 0 Quando eu for trabalhar com faixas horárias, eu vou ter que programar o preço aqui Faixa horária 1, no caso desse exemplo aqui que eu só defini, que vai ter uma faixa horária só Então eu venho aqui e coloco o preço com que ele vai trabalhar dentro daquela faixa Lembrando que eu tenho que fazer essa programação para todas as seleções Na faixa horária 1, nesse exemplo Se eu tivesse 3 faixas horárias diferentes de funcionamento, eu teria que cadastrar o preço nas 3 Diferente do faixa 0 Lembrando que o faixa 0 é quando a máquina não está dentro do período definido por você Para que ele trabalhe com preço diferenciado Feito isso, saio da função Pronto, está programada a sua faixa horária para você trabalhar com preços diferenciados